E aí pessoal, essa buchadinha, buchada de bola, olha o jeito, olha, olha o jeito, agora isso aqui tá gostoso, olha o jeito, olha Vem aqui, ó, que eu vou comer essa cabeça, a cabeça do bode, ó, vou por aqui devagarzinho, daqui a pouco eu vou comer a cabeça do bode, olha o jeito Olha Agora tá quente, viu Olha só Olha, buchadinha E aí Olha aqui, hein? Olha?